No estado de Santa Catarina, a Companhia das Águas de Joinville anuncia a realização de um novo concurso público, com o objetivo de preencher 20 vagas, além de formar cadastro reserva para profissionais de níveis médio, técnico e superior. A classificação dos candidatos será realizada por meio de prova objetiva, prevista para ser aplicada no dia 10 de setembro de 2023. O conteúdo programático consistirá em questões de língua portuguesa, matemática, noções de informática e conhecimentos específicos.